E tá shit, tá shit Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? Aqui está falando é o Guto para mais um vídeo gameplay e comentário de até 5h online pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago mais uma corrida e o nome da corrida é Moto X Descende Bom, está eu aqui e mais alguns amigos Aqui é o Black Killer Vinícius Vinícius Vamos lá Mais o Jean e o Matheus Grilo O Matheus Grilo não conseguiu entrar aqui na corrida na hora que ele entrou Deu zica e o Black Killer acabou de cair porque tá bugado a live Então vamos assim mesmo E fazer o que, né? Vai, vamos lá Parece que quando o Matheus entra o Black Killer cai Não tem que ir Acho que entrar na hora dos dois é zoada, né, velho Bom, aqui ó galera, corrida das habilidades, hein, com o moto Ah, esqueci de falar, se gostar do vídeo não esquece de avaliar também não, tá? Lembrando que essa corrida é bugada Vai, 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 vai Consegui Não, velho Corrida das habilidades Caí em cima do container ali certinho Eita porra, essa live hoje tá uma bosta, mano Desde a hora que eu entrei hoje, galera, tá caindo sem parar Só de raiva eu quase fui gravar no PS3, né, mas como já tava mais fácil aqui a captura Ai bosta Bom Tem alguém no grupo aí? É, caiu todo mundo Ou caiu só eu, sei lá Só sei que essa live tá bugada Vamos lá Pega, nossa, consegui Nossa, tô mitando nessa corrida, hein Pessoal caiu aí, então deixa pra lá Vai ficar sem comentar Porque já tá gravando Não dá tempo, mas eu Me preocupar em chamar eles Bom, galera, aqui é o seguinte A gente tem que sair A gente tem que sair Olha só eu falando errado Aqui Não, no caso eu consegui pegar o checkpoint Não sei como Mas ali vocês tinham que cair bem em cima da entrada de Ventilação lá Porque aí dava certo, beleza Cara, que saco Tá vindo bem Agora eu tô Moscando toda hora Pronto, vamos lá Bate aqui em cima Aff, mano, se não cair ele em cima morre Vamos lá Opa, calma Onde é o checkpoint? Será que é pra cá? O que eu tô fazendo? Bom, tô em terceiro aqui Ah, esqueci de apresentar também Tava o O Luiz Beza também Aqui na Na lobby Na corrida, beleza? Esqueci de apresentar ele aí Porque nós começamos o vídeo meio em cima da hora Aí já tava começando Nossa Olha que eu cheguei ali, velho Bom, galera No mais era isso Queria mostrar pra vocês Trouxe aqui mais uma corrida O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo De preferência E se curtiu o vídeo Se tiver curtido Não esquece de avaliar Clicando no gostei Para me ajudar na avaliação E na divulgação do vídeo E do canal Muito obrigado A participação de todos Me sigam no Facebook E no Twitter Para ficar por dentro do canal Curtam a página parceira do canal Melhores conteúdos GTA E é nóis Fui, falou E até mais, galera Tchau Tchau